Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pupi Universidade Monstrão, Mike Wazuz, ficou low. Bom, é de um canal que eu não conheço, foi sugerido por, não sei se foi em 2000 ou doação lá da Twitch, mas é um canal chamado MR Gold Pupi. Bora ver esse vídeo aqui naquele vídeo que eu disse pra vocês verem as reações e bora ver como é que vai ser esse Pupi. Já tem um tempinho já que eu não trago um Pupi pra gente ver, né? Então vamos ver como é que vai ser esse daqui, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscrevam no canal, ative o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Vem, tem essa poderosa Black Shark que está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu-a! Alexandre Mária! Atenção! Alguém sumiu! Onde é que está? Alguém sumiu! Alguém sumiu! Divertido! Michael Azal! 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 Valeu, Joe! Desculpe, Michael, eu não tinha visto você. Dá uma chugada aqui na minha rola! Meu Deus, eu tava doido! Tá doido! Meu Deus! Eu queria ter um pau! É, Michael, mais uma vez você e eu estamos juntos! Ihhh, rapaz... Quando eu saía? Enfim... Caralho! Fiquem todos juntos! Estamos passando por uma área muito juntos! Bem-vindos ao andar da área! É, o andar da área! É, o andar da área! É aqui que coletamos os Jumitinhos! A dar energia para o nosso mundo Jumitinhos! E aí, qual de vocês sabe dar o rugido mais assustador? E aí, moço? Aqui é o meu! Nossa! Aqui é o meu! Não, é assim! Aaaaaaah! Escuta aí! Aaaaaah! Muito bom! Aaaaaah! 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 Que isso? Eita porra! Tá saindo da chá no moto! Aaaaaah! Aaaaaah! Nossa! Aaaaaah! Aaaaaah! E aí, crianças? E aí, excursão do colégio de vocês? Nãããão! Aaaaaah! Aaaaaah! Universidade Monstros! Alguém vai descer aqui? Ixi! Pronto! Pessoal, eu não quero ser emotivo, mas toda a minha vida sonhei com este momento! A voz de mordercai! Não vai ser o início do meu sonho, mas o início do meu sonho... Aaaaaah! Então tá! Muito bem, primeira coisa da lista, vou me mamar! Olá, olagá! O monitor e quem sou eu! E eu tô aqui pra informar que a inscrição é ali! Valeu? Lafa! Diga pepino! Pepino! Eu não acredito! Eu sou eu! Os jogos do que é? Os jogos do susto! Uma competição é entre... Desenho! Os jogos do susto! Sus. Aaaaaah! 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 Mike, dorme na cama que você quiser. Aqui você pode escolher primeiro. Oxi. O passado do vilão. Você desapareceu. Hum, é mesmo? Hum. 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 As provas me armaram com honras e me tornar o maior que eu me de todos. Vou te falar. Eu queria te falar. Eu queria te amar o outro. Você não tem que ser nervoso com tudo isso? Nervoso. 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 Zou vem. Zou vem. Nervoso. Nervoso. Caralho. Nervoso, mano. Vai me fujê. Não. Sonhei com isso a vida inteira. Hum. Eu tô ansioso pra dar. Hum? Oxi. Vou me atrasar no meu primeiro DG. Hahahaha. Ei. O tubo ainda está no palco. Aaaaaaaaaaaaaaah. Oooooooohuuu. Eu aposto que vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades. Mas eu tenho uma notícia ruim. Vocês eram os monstros mais assustadores de suas cidades. E eu não me assusto facilmente. Diretora Rádio Scrabble? Que surpresa. Ai, que caralho. Ela bateu o recorde máximo de sustos com grito que está naquele cilindro. Puta! Eu garanto que meus alunos adorariam ouvir algumas palavras de inspiração. 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 É novo, cara! Surus. Surus. Espero que isso sirva a vocês de inspiração. Inspiração. O que é isso? Que isso? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? Ai, quem é você? Não me manda calar a boca, não. Ai, ai, você não pode... Desculpa aí, parceiro. Por que está aqui no meu quarto? Seu quarto? Esse é o meu. Seu quarto? Ele vai... Você... Não. Olha, foi um prazer conhecer você. E esse bicho... E aí, e aí? Não sei o que é, mas dá licença que eu tenho que ficar para assustar. Ninguém dá para assustar, é só assustar. Sério? Você vai ter que fazer uma coisa melhor. Mas valeu pela visita. Ah! Larga isso! Meu ovo! Ah, tá bom. Aqui eu fiz isso para poder tomar direito total. Rouge? Não interessa para você, palhaalho. Olá! Quero entrar para os macacos. Tem bolo! Nossa! Ai! Vai fundo! Tá brincando? Ah! Só sei! Explica para o seu amigo. Não, não é meu amigo, mas eu explico. Vou, vou. A festa é só para aluno de SUS. Mas eu sou aluno de SUS. Mas é para aluno de SUS. Entende? Que tem um pau duro. PAU! Eu tenho tanto pau duro quanto você. Você não chega nem aos meus pés, é? O nível de sensibilidade da criança será aumentado. Te faz xixi na cama, pra... Faz xixi na cama... Cala lá, cuzão! Caprechei na prova e me empresticei. A diretora Hot Scrabble está aqui hoje para ver quem vai continuar no programa de sustos. E quem vai continuar no programa de sustos? Também estaria com uma Hard Scrabble na clima... De novo? Eu sou papa e noel. Que susus säus duvos mujeres musica. E aí... Rapats... Agora thermaluander... Demonstre. O resultado será colado da porta da minha ajuda... Vixi Aí, caiu Ah não, sério? Anda Mike Deixa ele ir pra lá Fica mais que mim Não sou como você Eu tive que dar muito pra entrar Pro programa de sustos Hum? Hum? Nossa convidada especial A fundadora dos jogos O Pintão Boa tarde Não 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 Hum Ah 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 O que está fazendo? Não, serei? Ué, pra onde ele falou? Preciso de mais um, eu só preciso de um monstro, só mais um Ai, que peninha, seu papo não colou Vamos encerrar, sua equipe não pode se inscrever É claro que pode Não, não, não Uau Não vem não, outro monstro pessoal, qualquer um Estamos encerrando as inscrições, tá legal? Ele é da sua equipe ou não? Ih, rapaz Essa é a casa da fraternidade Olá, Aralo Vamos dividir o quarto? Vou deixar vocês se acomodarem Qualquer coisa é só darem um grande uivo Pode deixar, valeu colega Tá brincando comigo? Não, não tô brincando com isso aí Bom tá aí gente, esse daí foi o Mr. Gold Poop Eu achei que eu não era nem inscrito, acho que eu devo ter visto sim Algum vídeo desse canal, pensei que eu não conhecia Mas já tem um tempo como eu não trago o Poop Que eu devo ter esquecido Né, mas esse daí foi do Monstros S.A. Eu acho que era da Universidade Monstros, sei lá Esse eu não lembro de ter visto, acho que eu não vi essa animação Desse jeito aí no caso, né, deles mais jovens, sei lá Azupup ficou engraçado, ficou engraçado Mas eu já vi outros mais engraçados Não ficou ruim, não é isso que eu estou dizendo, tá? Ficou muito bom conseguir me tirar risadas aqui E se vocês quiserem mais vídeos desse estilo Deixem nos comentários pra gente poder ver juntos Agradeço aos membros do canal por estarem me ajudando aí E se você quiser fazer parte Tem aí no clique, é, clica aqui no seja membro, né Pra você poder fazer parte desse grupo também Você receberá vídeos antecipados no Whatsapp E é isso aí E aí você que não tem como, não tem problema Só de você aparecer aqui todos os dias Dez pra meio dia e quatro da tarde Assistindo meus vídeos e compartilhando com seus amigos Também me ajuda para um caramba Então, faça isso também que o Ninhagão já fica feliz Tamo junto, até a próxima E valeu, guau Que a dó é engolir os haters de críticos Sem dó nem piedade O tubarão do ódio não vai me parar Eu vou nadar por tramaré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do ódio não vai me derrubar